RELIGIÃO E ESPIRITUALIDADE A ESPIRITUALIDADE TE CONVIDA A RACIOCINAR SOBRE TUDO E QUESTIONAR TUDO A RELIGIÃO AMEAÇA E AMEDRONTA A ESPIRITUALIDADE LE DA PAZ INTERIOR A RELIGIÃO FALA DO PECADO E DE CULPA A ESPIRITUALIDADE LE DIZ APRENDA COM O ERRO A RELIGIÃO REPRIME TUDO TE FAZ FALSO A ESPIRITUALIDADE TRANSEDE TUDO TE FAZ VERDADEIRO A RELIGIÃO NÃO É DEUS A ESPIRITUALIDADE É TUDO IMPORTANTE É DEUS A RELIGIÃO INVENTA A ESPIRITUALIDADE DESCOBRE A RELIGIÃO NÃO INDAGA NEM QUESTIONA A ESPIRITUALIDADE QUESTIONA TUDO A RELIGIÃO É HUMANA E UMA ORGANIZAÇÃO COM REGRAS A ESPIRITUALIDADE É DIVINA SEM REGRAS A RELIGIÃO É CAUSA DE DIVISÕES A ESPIRITUALIDADE É CAUSA DE UNIÃO A RELIGIÃO LHE BUSCA PARA QUE ACREDITE A ESPIRITUALIDADE VOCÊ TEM QUE BUSCÁ-LA A RELIGIÃO SEGUE OS PRECEITOS DE UM LIVRO SAGRADO A ESPIRITUALIDADE BUSCA O SAGRADO NESTE LIVRO QUE É A PALAVRA DE DEUS A RELIGIÃO SE ALIMENTA DO MEDO A ESPIRITUALIDADE SE ALIMENTA NA CONFIANÇA E NA FÉ A RELIGIÃO FAZ VIVER NO PENSAMENTO A ESPIRITUALIDADE FAZ VIVER NA CONSCIÊNCIA A RELIGIÃO SE OCUPA COM FAZER A ESPIRITUALIDADE SE OCUPA COM SER A RELIGIÃO ALIMENTA O EGO A ESPIRITUALIDADE NOS FAZ TRANSCENDER A RELIGIÃO NOS FAZ RENUNCIAR AO MUNDO A ESPIRITUALIDADE NOS FAZ VIVER EM DEUS NÃO RENUNCIAR A ELE E A VIDA A RELIGIÃO É ADORAÇÃO A ESPIRITUALIDADE É MEDITAÇÃO A RELIGIÃO SONHA COM A GLÓRIA E COM O PARAÍSO A ESPIRITUALIDADE NOS FAZ VIVER A GLÓRIA E O PARAÍSO AQUI E AGORA A RELIGIÃO VIVE NO PASSADO E NO FUTURO A ESPIRITUALIDADE VIVE NO PRESENTE A RELIGIÃO ENCLAUSURA NOSSA MEMÓRIA A ESPIRITUALIDADE LIBERTA NOSSA CONSCIÊNCIA A RELIGIÃO CRÊ NA VIDA ETERNA A ESPIRITUALIDADE NOS FAZ CONSCIENTE E VIVEMOS A VIDA ETERNA A RELIGIÃO PROMETE PARA DEPOIS DA MORTE A ESPIRITUALIDADE É ENCONTAR DEUS EM NOSSO INTERIOR DURANTE A VIDA E TOMARMOS POSSE DA VIDA ETERNA NÃO SOMOS SERES HUMANOS PASSANDO POR UMA EXPERIÊNCIA ESPIRITUAL SOMOS SERES ESPIRITUAIS PASSANDO POR UMA EXPERIÊNCIA HUMANA MEDITE NISSO A VEGICIÊNCIA PARA RESOLVE A VEGICIÊNCIA ENCONTAR UMA EXPERIÊNCIA A VEGICIÊNCIA OSPIRITUALIDADE É E NO TIEMPO A VEGICIÊNCIA ESPIRITUALIDADE ESPIRITUALIDADE ESPIRITUALIDADE